Conscientização e treinamento, dois elementos básicos que todos os empreendedores devem ter. Meu nome é Thiago Mello e esse é o assunto do nosso vídeo de hoje. Conscientização. Conscientização vem de consciência. Então significa o que? Que todo empreendedor deve ter a consciência que desde os projetos mais simples carregam também a complexidade dos maiores. Como assim? Vamos explicar isso daqui melhor, né? Pode ter ficado um pouco confuso. É importante para o empreendedor que ele pense o seguinte, que ele deve sim se basear em exemplos de empresas grandes para poder trazer para o seu negócio. É claro que a complexidade daquela empresa é gigantesca, né? Enfim, ali são milhares de funcionários e às vezes na empresa sou só eu, mais eu e mais eu, né? Apenas isso. Mas é importante nós nos basearmos em bons exemplos e trazer isso dentro para a nossa empresa. Vamos dar um exemplo aqui. Vou pegar uma empresa chamada Asana, ok? O Asana, ele é uma ferramenta que ajuda você a gerenciar projetos. Então você entra lá, cadastra suas tarefas e você consegue ter um gerenciamento de projetos. Eu já usei isso em um projeto que eu desenvolvi há anos atrás. E eram só eu e mais outros dois, né? Então três pessoas. Então nós utilizávamos o Asana. Legal. Mas quem também utiliza o Asana, para você ter uma ideia? Dropbox, o Uber, né? Que todo mundo está falando aí, eles utilizam o Asana para gerenciar o projeto. E algumas redes de televisão e rádio dos Estados Unidos, só para você ter uma ideia. É claro que nós utilizamos o Asana não em sua totalidade, né? Mas era uma aplicação que eu descobri que o Dropbox usava. Eu corri, fui ver. Mas o que é esse Asana? Fui atrás e aí eu descobri que era um sistema maravilhoso para gerenciamento de projetos 100% online, né? Que todos os seus dados ficam na nuvem e tal. Não precisa ter nada ali no seu computador. Nossa, eu falei, nossa, isso é maravilhoso. Então eu vi ali, me baseei no Dropbox, né? Eu falei, poxa, se o Dropbox usa, que é uma grande empresa, então eu vou tentar trazer para a minha empresa. Será que funciona? Fiz esse teste, funcionou e eu utilizo até hoje para vários projetos aí, como aqui do TI Ando. Pois bem, então é o quê? É a gente ter a consciência, né? Que boas práticas usadas naquelas empresas podem sim ser adaptadas à nossa realidade. Outro exemplo clássico que eu gosto de citar muito e até no nosso e-book, O Empreendedor da Era Digital, eu falo sobre, que é a questão do PMI. É claro, se você for contratar um engenheiro de projetos e tal, que é lógico, o mais adequado, mas às vezes você está começando, você não tem recursos financeiros para isso e tal, então fica impossibilitado de fazer determinada contratação, enfim. Mas no PMI, que tem o site do PMI, tem vários PMPs, que são pessoas que são certificadas pelo PMI, profissionais certificados pelo PMI, onde você pode ver práticas, boas práticas dele e trazer também para a sua empresa, como criações de APs, criação de cronograma e por aí vai. Então é bacana nós se basearmos nesses bons exemplos, até porque se você, quanto empreendedor, pensa pequeno, sua empresa, meu amigo, sempre vai ser pequena, ou melhor, vamos melhorar isso daí, ou ela vai deixar de existir em um curto espaço de tempo, você pode ter certeza disso daí. Então vamos sempre se basear em bons exemplos e trazer esses bons exemplos para a nossa empresa. Então, repetindo, ter a conscientização, ok? Ter a conscientização que mesmo o nosso negócio sendo pequeno, ele carrega sim complexidades de negócios grandes. Então vamos aproveitar essas ferramentas que os negócios grandes utilizam, claro que não são todas, né? E tentar trazer para o nosso e ver se se adequa. Bom, nós chegamos então no segundo ponto do nosso vídeo. Como eu disse, o tema do nosso vídeo hoje é sobre conscientização e treinamento. Bom, treinamento é algo que tem que ser um vício para o empreendedor. Se o empreendedor tem que ser viciado em algo, é em treinamento, é em capacitação. Sempre procurar descobrir mais e mais, a fim de sempre estar o quê? Maximizando o seu negócio e gerando a sustentabilidade da sua empresa. Sustentabilidade é engraçado, né? Hoje essa palavra é uma palavra bem verde, né? Sustentabilidade. Mas quando a gente fala de sustentabilidade, é o quê? Que o nosso negócio seja perene, que seja um negócio que seja autossustentável, que a gente não precise sempre de recursos externos, enfim, para poder estar mantendo o nosso negócio. Então, para que isso é importante nós sempre treinarmos, nos capacitarmos, corremos atrás de treinamentos lá, cursos e por aí vai. E qual a relação da conscientização com o treinamento? É importante o quê? Nós temos consciência de que precisamos de boas práticas na nossa empresa e corremos atrás disso fazendo o quê? Fazendo treinamentos e por aí vai. Então é muito importante, pessoal, esses dois pontos nós trabalharmos bastante, ok? Então, em resumo, o que a gente quis passar para você hoje através desse vídeo é isso. Bora correr atrás de boos exemplos, boas práticas. Não se importa ser uma empresa de um, dois, três ou um milhão de funcionários. Vamos correr atrás. Vamos trazer isso para a nossa empresa. Claro que vamos ter que fazer umas adequações, enfim. E vamos sempre treinar, vamos se capacitar, correr atrás, aprender mais e mais. Porque você sabe, o mercado hoje inova tanto que se você ficar parado, você já está sendo um cara atrasado, ok? Então, muito obrigado mais uma vez pela atenção. Aqui na descrição do nosso vídeo tem um link para download do nosso e-book, O Empreendedor na Era Digital, gostaria de agradecer bastante o pessoal que tem baixado, tem sido bem legal, a galera está baixando bastante, recebi inclusive alguns e-mails, bacana, obrigado mesmo. E também o link das nossas redes sociais. E é claro, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso canal, ok? Então, um grande abraço e nós nos vemos em breve. Até mais! E aí